A agência americana de medicamentos, FDA, o equivalente à Anvisa no Brasil, aprovou a nova versão das vacinas anti-Covid da Pfizer e Moderna para a variante Ômicron da Covid-19. Os dois imunizantes atualizados foram autorizados para uma dose de reforço, a Pfizer para todos a partir dos 12 anos e a Moderna limitada para os maiores de 18 anos. A nova versão das vacinas tem como alvo tanto a cepa original de Covid-19 quanto as subvariantes BA.4 e BA.5 da Ômicron. O comunicado explica que, por esse motivo, os imunizantes devem fornecer uma proteção maior contra a variante que circula atualmente. No início do verão, o Departamento de Saúde dos Estados Unidos anunciou a compra de 105 milhões de doses da Pfizer e 66 milhões da Moderna para uso durante o outono e o inverno. As vacinas ainda não foram recomendadas pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, a principal agência de saúde pública dos Estados Unidos. O CDC convocou um comitê de especialistas independentes para discutir o tema na próxima quinta-feira para dar o aval definitivo.